Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou. Que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo o que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de facto um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo atrasar a gente, mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para a frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. E a vida insistindo em nos cobrar, uma conta difícil de pagar, quase sempre, por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem de resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou. Tanta época, as vezes tem de ser um um criação e saiba que o reafio mais pesada, o Filho de Deus carregou. Tanta volta. Tanta hora. Tanta volta. Tanta volta. Tanta. Tanta. Tanta.